Música Facilitar a busca por informações, a compra de produtos, a comunicação com o mundo todo, benefícios da internet. Apesar destas vantagens, a web também apresenta perigos que podem afetar, além dos dispositivos, a vida pessoal de quem usa eles. No Rio Grande do Sul, os crimes cibernéticos mais comuns são os de estelionato. O que mais se destaca em ocorrências aqui na delegacia de Lajado e até mesmo no estado do Rio Grande do Sul, são aquelas fraudes e estelionatos, ou seja, crimes patrimoniais, contos patrimônio, que buscam retirar o valor de contas bancárias ou induzir a vítima a fazer transferências bancárias. O que hoje nós temos de maior número de ocorrências aqui é principalmente quando a vítima quer oferecer um produto numa rede de internet ou num aplicativo como a LX, como o Mercado Livre, ela faz o seu cadastro, coloca o produto à venda e coloca o telefone. O que os criminosos fazem? Eles entram em contato com essa vítima, se passando por esses aplicativos de venda de objetos e induzem a vítima a receber uma mensagem de SMS do seu celular com um código, como se fosse um código da empresa para efetivar o anúncio. A partir daí, o criminoso tem acesso à rede de contatos da vítima, se passa por ela e pede empréstimos. Para quem recebe mensagens de um amigo ou familiar pedindo dinheiro, atenção. Importante verificar a autenticidade do que foi recebido. Quando a pessoa passa a conta bancária solicitando a transferência, faz uma pesquisa na internet, no Google mesmo, coloca a agência, coloca a conta que foi fornecida. Muitas vezes é em outro estado e a vítima, por exemplo, mora em Lajado, é um familiar que mora em Lajado, mora aqui no Vale do Itacoari. E a conta bancária que a transferência é solicitada é, por exemplo, o estado de São Paulo, do Acre. Então fica claro que é uma fraude financeira. Ao mesmo tempo, a Polícia Civil também tem um telefone de contato. A atenção e cuidado nunca são demais para evitar crimes cibernéticos. Nós poderíamos trabalhar com a situação de furto qualificado, que a pena pode ir até 8 anos, ou o crime de estelionato, que a pena vai até 5 anos. Claro que existem algumas questões ainda de aplicação da pena, principalmente algumas causas de aumento, mas aí tem que ver caso a caso. O que é importante salientar é que nós tivemos uma reforma legislativa no ano de 2020 e agora o crime de estelionato, que é muito comum nesse ambiente cibernético, no ambiente virtual, ele precisa que a vítima represente contra o suspeito, contra o criminoso. Ou seja, não basta fazer só o registro. A vítima tem que vir à delegacia de polícia, fazer o boletim de ocorrência e dizer que sim, quer processar o criminoso, quer processar a pessoa que cometeu o crime de estelionato. Aí a polícia inicia a investigação. Sempre prudente, quando se recebe alguma mensagem pelo celular, seja em SMS, seja por e-mail, ou seja até mesmo pelos aplicativos, sempre verificar a procedência e sempre suspeitar quando se pede senhas, quando se pede alguma numeração relacionada ao CPF, ao registro geral, a nossa carteira de identidade, até mesmo ao telefone. Sempre tomar muito cuidado, nunca informar nenhum dado pessoal e principalmente não fornecer senhas. A fila chama atenção no centro de Porto Alegre. Todos estão à espera de atendimento no caminhão itinerante da Serasa. O objetivo é oferecer auxílio aos consumidores, orientando a quitação de contas pendentes. São pessoas como a Anny, que querem começar o mês renegociando as dívidas. A Serasa tem parceria com mais de 40 empresas, como operadoras de cartões de crédito, de telefonia, TVs por assinatura e bancos. Quem fecha acordo já pode sair com o boleto para pagar. De acordo com o estudo da Serasa, em dezembro de 2019, o país tinha mais de 63 milhões de consumidores inadimplentes. Só que na capital eram mais de 500 mil pessoas com dívidas. Muito mais do que números, são histórias de vida impactadas pela perda de oportunidade. Eu nunca passei por isso, mas quando a gente acaba ficando desempregada, isso acontece. E justamente hoje em dia, para te arrumar um emprego, tu não pode estar com problema na parte financeira, né? Que eu digo assim, com o teu nome, não é SPC. Então, eu estou vendo para ver se tem alguma coisa, porque eu estou procurando emprego, né? Estou com uma pendência aí, por causa do problema financeiro do país, né? Então, estou tentando negociar. Minha esposa ficou nove meses desempregada, daí nós tivemos todos os embolamentos da casa, ficou tudo. Daí nós peguemos e tivemos que deixar algumas contas, né? E hoje eu estou tentando renegociar essa conta. O caminhão ficará estacionado no Largo Glênio Pérez até o dia 7 de março. Os atendimentos ocorrem das 8 da manhã até as 6 horas da tarde. O enólogo português reconhecido internacionalmente, José Maria Soares Franco, veio a Porto Alegre para apresentar o seu mais recente projeto. O vinho do Oron é desenvolvido na região de Douro, local considerado patrimônio da humanidade pela Unesco. José Maria participou do programa Frente a Frente da TVE. Entre outros assuntos, ele falou sobre a qualidade dos vinhos brasileiros e o mercado. Nós acreditamos que o mercado do Brasil, que já é bom, vai ser melhor no futuro, vai crescer. Basta dizer-se que o consumo per capita no Brasil é baixo, é de 2 litros per capita. Portanto, se compararmos com a média mundial, que é perto dos 40, está muito longe ainda e vai aumentar. Nós sentimos isso. O consumidor brasileiro cada vez aprecia mais vinho e vai apreciar cada vez mais à medida que o conhece. Eu acho que o vinho brasileiro está no bom caminho, de ano para ano, quando eu provo, noto melhorias, em particular nos vinhos tintos. Acho que os vinhos tintos estão bastante bem já e acho que vai ser um parceiro ótimo em termos de competitividade para os vinhos internacionais. E acho que com certeza vai ser motivo de orgulho para os brasileiros no futuro, saberem ter um vinho próprio com qualidade para se bater com os importados. A nova temporada do programa Frente a Frente inicia na quinta-feira, 12 de março, às 10h30 da noite. O clima desta quarta-feira no Rio Grande do Sul será bem parecido com o de ontem. O tempo seco com poucas nuvens predomina em todo o território gaúcho. Uma chuva leve e isolada pode ocorrer em algumas áreas das regiões leste e nordeste. Em relação às temperaturas, o início do dia foi ameno, mas há um aquecimento maior no período da tarde, principalmente na faixa leste. Porto Alegre terá um dia seco e ensolarado. Os termômetros marcam entre 19 e 26 graus. Em Dom Pedrito, na campanha, a mínima foi de 17 e a máxima chega aos 31 graus. Na região central, em Santa Cruz do Sul, a temperatura varia entre 17 e 29 graus. No encontro da Rede Nacional de Comunicação Pública em Brasília, capital federal, a TV Brasil apresentou projetos e debateu formas de melhorias e integração com as emissoras dos estados, também colocando em pauta questões técnicas. A TVE do Rio Grande do Sul esteve representada pelo diretor Caio Klein. Os gestores das instituições regionais puderam apresentar sugestões sobre como garantir maiores audiências, com atrações que abordam diferentes áreas, caso da cultura, esporte e cidadania. O que a gente vê é realmente ter produtos atrativos, né? E nós temos trabalhado muito lá no Rio Grande do Sul e até já passando aqui na TV Brasil, para o Brasil todo, são produtos de esporte. Por quê? Porque o esporte tem um atrativo bacana para todo mundo, né? e para toda a nossa população, e ele abre portas para que a gente consiga divulgar outros programas que são de qualidade, para que as pessoas possam, então, ter acesso a uma programação ampla de toda a grade do dia, né? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto